Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. E eu estou aqui, né, pra avisar vocês que hoje eu coloquei no vídeo agenda que teria um vídeo com aquelas dicas lá, né, daqueles instrumentos musicais. Por um problema de YouTube, provavelmente, provavelmente, com certeza, eu não vou colocar isso ali hoje. Eu vou ter que fazer alguma coisa ali pra passar outro dia. Então, eu já tinha um pronto e eu vou colocar este pronto hoje pra vocês assistirem. É um vlog e eu acho que vai ser bem interessante vocês assistirem, porque depois eu vou mostrar o que eu comprei, tá certo? Então, o que é hoje, por problemas burocráticos de YouTube, que eu vou tentar resolver, eu vou... vamos ver se eu consigo colocar amanhã, tá bom? Então, eu espero que vocês assistam e coloquem nos comentários o que vocês acharam. E também, né, vai ter um probleminha, se não der pra tempo de arrumar, né, também o Claudinha talvez não vá. Se for, vocês vão receber as notificações minhas pelo Instagram, como sempre. E eu mando o link, mas se eu não mandar o link, pelo menos pelo Instagram, vocês recebem notificação, tá bom? Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal, perfume nosso de cada dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.